Para você solicitar a isenção da anuidade, basta acessar a esse link e inserir o mesmo usuário e senha do seu CREF digital. Caso você seja um profissional de educação física registrado no CREF São Paulo e nunca tenha utilizado a plataforma, clique em Esqueci minha senha e você receberá no seu e-mail uma nova senha. Ao entrar na plataforma, abra uma nova solicitação de ordem de serviço. Aparecerão os serviços mais solicitados. Se não encontrar a solicitação de isenção de anuidade, é só clicar aqui e buscar por isenção. Selecione o serviço Solicitação de Isenção de Anuidade para Profissionais de Educação Física e Entidades Pessoa Jurídica registradas no CREF São Paulo e confirme. Clique em Próximo e não esqueça de conferir se você é mesmo o requerente. No próximo passo, basta você realizar o preenchimento de todas as informações obrigatórias solicitadas, como o número do registro, endereço, município, se possui vínculo empregatício, além de apresentar a descrição do acontecimento e de que forma você foi afetado. Na sequência, há uma pesquisa de apoio solidário, onde você pode descrever os itens de maior necessidade. Por último, faça o upload dos seus documentos pessoais e clique em Abrir Ordem de Serviço. Não esqueça de guardar o seu número do protocolo. Agora é só aguardar a análise da nossa equipe e em breve você receberá um e-mail.